Voane, LeBron James, o Voane deu um puta toco. O Boston estava de sacanagem com a gente, porque o Boston quis jogar. A pessoa ganha um título, por menos fotos feitas, fazem bobinhas, eles vão passando a bola, bola, aí um entra. Pô, foi muito foda quando ele saiu de quadro, pô, aplaudindo. Ai, gente! É meu último rodando NBA! Eu gostei de fazer, Carolina. Não gostei de ficar vendo 75 mil jogos, mas eu gostei. Se estamos seguindo no Twitter, sou eu no Twitter. Tô louca do Twitter. Segue nós no Twitter que tá louco. Seguinte! Antes de começar, a gente tem uma enquete bem bacana, que nós queremos fazer uma live. Então assim, vou deixar aqui, pra vocês clicarem no cardzinho, escolher o melhor horário, se é amanhã, tarde ou noite, beleza? Então clica, já deixa aqui seu comentário pra gente saber. Vai ter programação especial das finais da NBA, então siga as nossas redes sociais, pra você ficar sabendo de tudo que vai rolar neste canal. Vamos, porque as séries já se encerraram, não é mesmo? E a gente precisa falar delas. Então vai! Cleveland e Boston! Gente, Cleveland e Boston. 4x1 pra Cleveland. Série encerrada e eu tô um pouco revoltada com essa série. Com essa e a outra, mas essa também especialmente, porque Boston não teve nem 48 horas pra descansar, pra colocar um gelinho, ficar naquelas banheirinhas de gelinho. Pop, coitado dos jogadores. Fizeram uma série de 7 jogos contra os Wizards e, mano, tiveram que jogar. E aí pegaram o Cleveland sedento, entendeu? Tipo... E como é que foi? Não foi, né? Primeiro jogo o Cleveland ganhou de 117 a 104. Foi um jogo horroroso. Sério, foi triste. A gente tava esperando uma série absurda e não foi. Tipo, um jogo muito foda e não foi. O Boston tava cansado, tava apático, o Cleveland tava descansadinho. O Sr. LeBron James fez 38 pontos e jogou absurdamente. Aliás, o LeBron James tá jogando em outra dimensão, assim. Ele tá em outro nível. Kevin Love, 32 pontos. Cleveland tá, tipo, brincando, né? Tipo, o Boston, coitado. O Avery Bradley, que a gente vai falar dele depois no terceiro jogo, fez 21 pontos, mas não teve jeito. Primeiro jogo, 1x0. Segundo jogo, foi um massacre. 130, 86. Gente, sério. Eu previ isso. Aqui, ó. Passou. Vai pegar o Cleveland. Não sei o que vai acontecer, né? Vai ser uma merda, mas... Beleza. Foi o que aconteceu, gente. 40, pô. Chegou a 40. Chegou a 50. Foi um absurdo. LeBron James, 30 pontos. Kyrie Irving, 23 pontos. Aliás, precisamos falar de Kyrie Irving. Um momentinho, que pra mim, é o jogador mais foda de Cleveland. Pra mim, se eles ganharem, vai ser o MVP das finais. Não tem jeito. Ele é o jogador clutch. É o jogador que, quando chega na final, quando chega na hora, que tem que ser jogado o basquetebolzinho, ele pega a bola, põe aqui embaixo, aqui, ó. E fala, dá essa porra pra mim. O cara é muito foda. O povo fica falando de LeBron James, o cara é bom. Mas Kyrie Irving, muito mais foda. E nesse jogo, a gente teve um toco do LeBron James, o Avery Bradley. Meus amigos, o cara cruzou. Veio o Vuani. Vuani, LeBron James. O Vuani deu um puta toco sensacional. Foda. Foda. Terceiro jogo, Boston estava de sacanagem com a gente. Porque Boston quis jogar. E ganhou. Ganhou de 111 a 108. Sem a Zoya Thomas, que o quê? Machucou. Aí todo mundo falou, fodeu, né? Boston não vai ganhar essa porra nem fuderam. Nem fuderam. Mas foi lá e ganhou. Não sei como isso aconteceu. Será que Cleveland estava com salto alto e achando que já estava ganho. Estou jogando em casa. Estou muito foda. LeBron James. Ai, caralho. Esse jogo foi uma das coisas mais sensacionais, porque terminou com um buzzer beater do Avery Bradley. Vai estar o lance aqui para vocês verem. Foi foda. Acho que Cleveland não estava achando que ia perder esse jogo. Perdeu. Teve também o Marcus Smart com 27 pontos e o Jonas Jerebko. Jonas Jerebko. Que fez 10 pontos, mas fez uma cesta. Uma cesta foda da retomada de Boston. Que foi sensacional. Onde está o seu Deus? Mas aí, né amigo? Quarto jogo... Não teve muito o que dizer. Não é mesmo? 99 a 112 para Cleveland. Kyren é um monstro. O Kyren pegou a bola, como eu falei, e falou Foda-se. LeBron James estava com 4 faltas no primeiro tempo. E a NB tem umas estatísticas um pouco estranhas. Mas é a primeira vez desde a carreira dele que o LeBron James não tem 4 faltas no primeiro tempo. Não sei o que isso quer dizer. Absolutamente nada. Porque o jogador não pode ter 4 faltas. A pessoa ganha um título por menos faltas feitas? Não acho. Mas enfim, ele terminou também com 34 pontos. E Cleveland tem que agradecer muito o Kyren Irving, porque esse jogo aqui podia ter ido para o Casa do Chapéu. E não foi. E ontem tivemos o jogo 5, 135 a 102, gente. Sério, a NB precisa rever muito essas coisas. Porque não é legal para a NBA esses jogos. Eles querem ver espetáculo de jogo. Jogo jogado na quadra. E tipo, mano, esses jogos aí... Não dá. Cleveland era muito superior à bosta. 4 a 1 na série. E o Sr. LeBron James tem aí uns... LeBron James passou Michael... Deixa eu falar Michael Jackson. LeBron James passou Michael Jordan nos pontos dos playoffs. Ele fez mais pontos que o Michael Jordan. Isso quer dizer que ele é melhor que o Michael Jordan? Mas... Passou, né? Vamos falar o quê? E é a sétima final seguida de LeBron James. O que isso quer dizer? Não sei, mas... Nossa! Uhul! Muito foda. E é isso. Spurs e Golden State. Gente... Sério. É triste. Só digo isso. É triste. Foi uma série medíocre. É o que tem que ser dito sobre essa série. 4 a 0 para a Golden State. Golden State que está 12 a 0 nos playoffs. Vamos perder um jogo. Que também isso quer dizer o quê? Nada! Uhul! Não quer dizer nada. Mas assim... Era muito superior, né? Tipo... Era uma coisa muito acima, né? A dona NBA precisa rever como as equipes são montadas. Porque assim... Não dá para ter uma equipe com 75 jogadores excepcionais e outras com meia dúzia. Entendeu? Porque tipo... Isso é uma merda! É uma merda para o campeonato. Chega em playoffs. Esse time engata a quinta marcha. Tipo... Não tem o que fazer. Passa o rolo-rolo, o compressor, o trator... Tipo... Não tem jogo, cara. Não tem o que fazer. E olha lá... Golden State 4 a 0. Terceiro jogo... A gente falou dos dois primeiros. Já estava 2 a 0. Kawhi Leonard machucado. Toda aquela paranoia da lesão. Dos asos. Não sei o quê. Né? Terceiro jogo... 120 a 108. Spurs estava sem Kawhi. Sem Tony Parker. E sem David Nick. Se machucou nesse jogo. Ou seja... Eles não tinham muito o que fazer. Golden State tem muito volume de jogo. Eles ficam... Parece que eles fazem bobinha. Assim... Eles vão passando a bola... Bola... Aí um entra pro garrafão. Dobra nele. Sobra alguém. Eles passam a bola de 3. Passa, passa, passa. Dobre alguém. Livre. Chuta de 3. Passa... Não tem, cara. Aí você tem Curry. Você tem... Kevin Durant. Não tinha jogo, cara. Os pôs, coitados. Estavam sobrevivendo ali. Com o Sorinho. Andando com o Sorinho. Pro jogo, coitado. Não tenho o que dizer. Kevin Durant, 33 pontos. O cara joga muito fácil. Stephen Curry, 21 pontos. Quarto jogo e derradeiro. 129 a 115. Quando ele estava sem os asas. Acho que deve se recuperar agora pras finais. E não tem o que dizer, né? Tipo, foi isso. E temos só que agradecer. Que muito provavelmente foi o último jogo de Manu Ginobili. Não sabemos. Ele não falou nada. Mas as pessoas pensam que seja. Porque ele tem 39 anos. Ele começou de titular e jogou pra caralho essa série. Tipo, foi muito foda quando ele saiu de quadro. O povo aplaudindo. Ok? Então a gente tá aqui agradecendo a Manu Ginobili. Que nos fudeu com a seleção argentina. Mas que nos dá muitas alegrias no basquete. Porque a gente ama basquete. Não importa. O importante é o espetáculo. Então foi isso. Pra variar. A final aqui ó. Acontecendo. Cave Cavaneers Golden State Warriors. Golden State Warriors tem o Manu de quadra. Whatever that means. É... Nossa. Quem vai ganhar? One State? Cleveland? Não sabemos. Vai começar agora dia 1º de junho. Assiste na ESP fucking Wayne. Wayne? ESPN, bitches. Com os melhores comentários. É o caos! Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Por favor. Deixe seu like. Muito obrigada. Pra quem dá like. Você chozeiro que clica aqui no joinha. A gente te ama. Você é foda. Obrigado por tudo que você faz pra gente. Ok? E clique aqui também ó. Porque esse é o vídeo que o YouTube diz que é mais legal pra você. Então eu acho que você deveria clicar aqui. Clica aqui. E aqui embaixo tem o chublagem. Que é um vídeo que a gente ama. Tem o maior carinho que o Bruno vai fazer mais 75 deles.